Confira as ações do Governo Federal, promovidas pelo MDR nesta semana. Aterrissamos em São Paulo. Começamos por Campinas, onde o Governo Federal inaugurou por meio do MDR a Estação de Produção de Água de Reuso, com investimento de 55,7 milhões de reais. Além disso, anunciamos dois novos projetos na área de saneamento, também em Campinas e Valinhos. Serão 255,5 milhões de reais em financiamentos do FGTS, que vão impactar cerca de 420 mil pessoas com melhores serviços. Quando falei que tenho o privilégio de ser ministro de Estado, é porque estou honrado e fui honrado com a escolha do presidente Bolsonaro, que nos deu régua, compasso e confiança, e que nos permitiu desenvolver um trabalho que tem transformado este país. Seguimos para Sorocaba e entregamos a Estação de Tratamento Vitória Regia, com investimento federal de 48 milhões, mais de 20 mil famílias terão água tratada. Paramos em Botucatu. 252 famílias de baixa renda realizaram o sonho da casa própria. O residencial Cachoeirinha 3 recebeu investimento federal de 24 milhões de reais. Só quem batalha, quem luta aí no dia a dia, sabe o quanto é difícil poder conquistar. E hoje, para nós, foi uma grande conquista poder pegar essa chave e vai mudar muitas coisas. Última parada, Bauru. Com investimento federal de 30,2 milhões, 288 famílias de baixa renda também receberam a casa própria. Nosso trabalho não para. Quer saber mais? Acesse o site e as redes sociais do MDR.